Olá galera, começando mais um vlog de rodeio com vocês. Hoje temos muitas participações especiais aqui. Júlia veio hoje, Miguel Salles, o cantor que vocês já conhecem, Viti, doutora Kathleen, vereadora lá de Alia Salsa acompanhando a gente também. A gente tá indo lá curtir o último dia de barretão. Deixa eu ver aqui, vai pegar todo mundo. Aê, vocês vão acompanhar tudo com a gente. Então bora lá. Aê, vocês vão acompanhar tudo com a gente. É o Miguel Salles, o avançador. E confessar que eu estou em suas mãos, mas não posso imaginar o que vai ser de mim. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração. E confessar que eu estou em suas mãos, mas não posso imaginar o que vai ser de mim. Se eu te perder o dia, eu sou um salvo. Serra de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo. Eu preciso dos seus beijos. Eu entrego a minha vida Eu sou o tipo O peão Desde pequena Na lida, vivendo no mato Aqui tem Alô meu povo, chegamos no Barretão Com o Eric, viu? Eu achei que era foto E o Marcos Cirilo Mais tarde já fez um terceiro No Barretão, hein? Isso aí pessoal, bora Gente, chegamos aqui No Parque do Peão, todo mundo já credenciou Mais um dia E já estamos por aqui Chegando lá na Roseta Pra fazer aquela foto, gravar aquele vídeo Pro Instagram Que depois vocês conferem lá, o arroba vai até aqui na tela Pra vocês E bora lá, que hoje é o último dia de festa Tem que aproveitar cada segundo Então bora, tá lotadíssima Aqui de gente, vou mostrar pra vocês Aqui nós é da roça, bebê O sistema, eu vou falar pra você Nós gostar de são tripidando cerveja e churrasco Aqui nós é da roça, bebê O sistema, eu vou falar pra você Pra chegar no meu coração Pega estrada de par E ele é cercado de arame farfado É mais uma da boiadeira É mais uma da boiadeira Desde pequena na lida Vivendo no mato Aqui tem boi, tem plantação Às vezes eu vou de trator Às vezes de cavalo Aí me aparece um playboy de carro Rebaixado, estilo vida louca Querendo passar mel na minha boca Aqui nós é da roça Ah, eu tenho reais Ah, o som da banda de viola É de viola E aí E aí heart E aí E aí E aí E aí E aí Gente, viemos jantar aqui Na Instância 92 Lá aqui escolheu, né, Rafa? E aqui custa 60 60 reais, come à vontade E assim, tem bastante coisa A gente vai provar Churrasco, né? Churrasquinho Vamos provar a comida que fala pra vocês Se é gostoso Mas tem bastante opção Tem bastante salada, tem bastante coisa E bora lá experimentar Primeira vez que eu venho aqui, vou falar pra vocês sempre Fiz aqui meu pratinho Meu pratinho tá pequeno hoje Ó o Miguel tá fitness Só tô começando Pessoal ali, ó Mandando ver, meu pai é preso Adoro Aqui é a caipirinha do culturando Gente, isso aqui é de morango com cachaça Eu também provei, é com vodka Não hoje, mas provei E muito gostoso Aí a de cachaça tá 35 reais E ganho esse pirulito aqui de especiarias E a de vodka 40 reais Passa tudo comigo Mas não me deixe Seu de bola, tira lá Manzinha pra cima De um lado pro outro E vem Nossa gente, muito lindo Gente, aqui é uma coisa pra julgar Pegar eles como aplicativo, né Pessoal, obrigada Tchau, obrigada Ótima noite pra vocês Tchau, boa noite Pai o carinha ali O prédio grátis O prédio grátis O prédio grátis O prédio grátis, tá? O prédio grátis Isso ali é 10 reais 10 reais? 10 reais, desculpa Menina, aqui é o barco que tem pra cabeça Então se você tem um minuto Eu vou fazer a seguinte frase, tá? Zé, né, tem que ter vida rápida Já não há de um precinho Pode contar com o zé Tá? Valeu do minuto, tá bom? Certo Vou deixar um vasinho pra vocês Só um minutinho que eu vou pra não entrar Em três, dois, um Vai Zé delivery Ganharam o copinho Gente, jogamos, ganhamos o copinho E ainda, todo mundo falando que a gente é gêmea Sim, a gente é gêmea? Comentem aqui embaixo se a gente é gêmea Porque é assim, a gente é amigas, né? Três pessoas já perguntaram Tá fora do comum, gente Mas comenta aí A roupinha É, que a gente tá igual de roupa É, e cabelo também Mas enfim Comentem aí vocês, eu tô falando Dê se a gente parece ou não Mas agora a gente vai subir lá no espacinho Mostra aqui, ó Tem um espaço exclusivo aqui em cima Pra gente ver esse pedaço Marajinha Nossa, que prop! Pra você que vai vender sozinho Que não vai achar nem uma boca Assim como eu É um camarotinho, gente Muito legal aqui Gente, acabamos de sair ali do stand Da Eco Power Que tem aquele negócio que gira Aí a gente fez os nossos vídeos pro Insta Vai tá lá Aí vocês entram lá pra ver os nossos vídeos, beleza? Agora a gente vai lá pro stand da Globoplay Pra cantar E aí vocês vão conferir aqui no canal A gente passando essa vergonha Se vocês querem ver a gente passando a vergonha Passando vergonha no barretão Aí deixa aí seu likes É, metric likes Mil likes Mil likes Mil likes, a gente mostra a vergonha passada aqui Aí é isso aí, tá na mão de vocês Sabemos cantar não, só dançar Mas A gente posta se vocês quiserem Então tá aí Bora? Bora Então vamos E pra piorar Tá tocando Vou dar uma cara Puxa-se na sua boca Tô pensando que você tem Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse vaso Afogando a saudade E meu querido Gente, estamos indo agora Pra arena de volta Pra arena de volta Pra Xenete Cristiana Depois ainda tem o DNGJ E ainda tem o Gria Hip Hop Então hoje ainda tem muita coisa São 3 horas da manhã Ainda tá muito cedo Gente Vamos sair daqui Vamos sair daqui Que horas, Rafaela? Só quando o sol nascer Meio dia Parece aí, moço Meio dia As gêmeas furacão As gêmeas furacão Freitas e freitinho E as nuas Vão sair daqui Vão sair daqui E aí, quando subiu alto, aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o modão de arrastar Um chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu pensando nesse bar Apogando a saudade do que hoje Para a mudança E aí, quando subiu alto, abraçando a minha roupa Floridão é companheira de se escapar Enquanto o céu não volta, eu vou largar das praças Onde do sentimento que nunca Onde que é isso, barré? Rolou de bom retorno Rolou de bom retorno